E aí galera, aqui é o Bruno novamente trazendo pra vocês mais um easter egg aqui do modo zombie do Call of Duty Black Ops 3. Dessa vez pessoal, tô trazendo um easter egg pra vocês aqui do mapa The Giant. E esse easter egg pessoal, faz uma referência ao Dead Ops Arcade. Pra começar então galera, se vocês puderem pegar uma sniper, é até melhor, tá? Porque vai dar pra ver um pouco mais fácil. Então vocês vão seguir aqui, rumo ali aonde tem o lugar que a gente campera pra fazer round alto aqui no mapa The Giant. Tá? Vocês vão seguir reto, subir as escadas aqui da frente. Tá? Vão passar aqui pelo teleporte, vai virar aqui a direita. E na janela ali onde saem os zumbis, vocês vão olhar lá embaixo pessoal, e vocês vão ver o dinheirinho do modo Dead Ops Arcade pessoal. Então vocês podem perceber ali ó, várias barras de ouro empilhadas ali, né? Então isso com certeza faz referência ao Dead Ops Arcade pessoal. Então eu achei esse easter egg bem bacana aí pra trazer pra vocês. Tá? Porém, para o vídeo não ficar muito curto galera, eu trouxe outros dois easter eggs aqui, dessa vez no modo multiplayer. Primeiro easter egg galera, vocês vão vir aqui no mapa Friend, tá? Vocês vão seguir esse corredor aqui, e próximo ali da caminhonete, aonde tem aquele glitch da caçamba, vocês vão entrar na janela aqui, vocês agacham perto desse vidro. E vocês vão precisar de uma sniper aí, pra perceber que tem três posters de outros jogos do Call of Duty pessoal. Então aqui o primeiro poster é do Call of Duty 3 galera, né? O segundo poster é do Call of Duty World at War, tá? Vocês podem perceber aqui. E o terceiro poster é do Call of Duty Black Ops 1. Então eu achei bem bacana trazer esse easter egg pra vocês pessoal. Até porque essa referência é uma referência muito forte, tá? Então vamos passando aqui pro próximo easter egg, e esse easter egg galera, ele faz referência ao modo zombie, né? Mais precisamente é os perks do modo zombie, e esse easter egg ele tá localizado aqui no mapa Metro, né? Então vocês vão seguir aqui esse caminho, vão entrar nessa sala aqui, que é uma sala que tem várias bebidas, e ali na frente vocês vão perceber que tem vários perks ali do modo zombie, né? Então a gente tem o Juggernaut, Speed Cola, tem também o Quick Revive, Mule Kick, Deadshot Daikiri, Stamin Up e o Tombstone. Então realmente eu achei bem bacana e bem interessante esse easter egg pessoal. Então espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo pra ajudar a gente. Um forte abraço e até mais! Um forte abraço e até mais! Um forte abraço e até mais!